Fivete é sal, olha a escuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra, quem tá andando com Deus Nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, feijosinho no titanzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, elemento, é o passo, bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Fotocit é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do Natal, o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Eu tô sadiado, tá enterado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira Que traz o cera É o brinco É a bagaceira Que quer um beijo Não é nada Muita experiência 10 anos de caminhada Tá sendo se arriscando na emissão Mas nunca deu falta Agora você quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tchau 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 Tchau